Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Arte de Decoração, trazendo para vocês dicas incríveis. Eu sou o João e esse é o nosso canal e eu vou apresentar para vocês como fazer a desinstalação do filtro da Consul. Uma inscrita fez esse pedido e atendendo esse pedido dos nossos inscritos, roda a vinheta! Espero que a gente vocês! E para começar, você deve fechar o registro primeiro e desencaixar a mangueirinha que sai da saída de água. Com o auxílio de um alicate ajustável, você vai tirar o tampão. Para desencaixar o filtro, você vai fazer uma forcinha para cima e ele solta. De novo com o grifo, você vai tirar a parte do registro para que você possa tampar novamente a saída de água. Para fazer a vedação e colocar o tampão novamente no lugar, você vai utilizar a fita veda rosca. Então, você passa ela algumas vezes no tampão e depois é só rosquear ele na saída de água. E novamente, com uma chave ajustável, você vai apertar o tampão fechando a saída de água. Pessoal, deixa aquele like e ajuda o nosso canal! E com uma chave, você vai retirar os parafusos do suporte do filtro. E assim se encerra a nossa instalação. Curta, compartilha e assista outros vídeos do nosso canal! E aí E aí E aí Obrigado.